Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Sesc Três Lagoas, educação que inspira confiança. POVO DE TRÊS LAGOAS POVO DE TRÊS LAGOAS Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia também pra você aí de casa que tá curtindo o TVCHD agora neste feriado. Opa, que delícia. Que delícia que você tá aí em casa, descansando, junto aqui com a gente. Oh, coisa boa. Pois é, quarta-feira, 20 de novembro, dia da consciência negra. Isso mesmo. E olha, uma data que a gente tem que falar um pouquinho, né, da importância, né, formado por jovens estudantes negros do Rio Grande do Sul em 1971. O grupo mobilizava a luta antirracista e propôs o dia da morte do Zumbi dos Palmares como marco. Pois é, dona Maria, hoje é o dia, né, o dia 20, marca a data com a morte do Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da resistência negra contra a escravidão no Brasil colonial. E sim, devemos lutar por uma sociedade mais igualitária, seja preto, amarelo, verde, enfim, todos têm os direitos, todos nós temos os nossos direitos e também os nossos deveres. Mas vamos com os destaques do programa de hoje. Isso aí. Olha, Cinturão Verde, a associação realiza a feira neste sábado. Opa, que beleza. Novembro Azul, a cada seis homens, um apresenta câncer de próstata. Olha que dado alarmante, hein? E hoje nós temos uma entrevista com o secretário de esporte, Antônio Realino. Nossa, tá bombando esporte em Três Lagoas, hein? Sábado tem jogo lá no estádio com os jogadores do Corinthians, então se você é torcedor do Corinthians, sábado tem um jogaço lá no madrugadão. A dupla Três Lagoense de vôlei de praia, o Hendrick e o João Augusto, já estão nas quartas de final dos Jogos Escolares, lá em João Pessoa. A Maria Eduarda foi medalha de ouro na Copa Centro-Oeste, que aconteceu lá no Espírito Santo. Maravilhosa, gente. Olha que orgulho. É, que coisa boa, hein? Três Lagoas, ó. Bombando o nosso município aí no esporte. Exatamente. Olha, vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. TVC Agora Olá pra você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem sobre o funcionamento, a movimentação no Shopping Popular agora para o final do ano. Daqui a pouquinho todos os detalhes. TVC Agora Facebook.com barra JP News MS, facebook.com barra Cultura TVC. São os dois perfis que o Grupo RCN tem no Facebook. Por lá você vai curtir, vai comentar e vai compartilhar, porque você sabe. Aqui a gente mostra as pessoas que estão comentando, compartilhando. Enfim, fique à vontade para mandar o seu recado, para dizer para a gente como é que está sendo esse feriadão. Está trabalhando? Graças a Deus. Isso. Levanta a mão para o céu e agradece por estar empregado. Está de folga? Hum, que delícia. Hashtag invejinha. Mas, que bom que você está aí descansando junto com a sua família, não é mesmo? Exatamente. E olha só, gente, se você também quer entrar em contato com a gente através do WhatsApp, não tem Facebook? Nós também temos o WhatsApp, que é o 679-9234-4539. Por lá, é quase a mesma coisa do Facebook. Quase, quase. Quase, quase. Você vai mandar o seu nome, o seu bairro, de onde você está nos assistindo, né? Pode fazer uma selfie também, né, Israel? Junto com a gente aí na sua TV. Por que não? Mandar aqui para o nosso WhatsApp, que a gente está aguardando a sua mensagem. Agora, se você quer participar das nossas promoções, aliás, da nossa promoção, família é tudo, ainda está vigente. Então, já salva aí no seu telefone, 3509-7500, porque o Natal já está chegando e a gente pensou em você também no Natal. Então, tem um quadriciclo para você de presente no mês de dezembro. Mário, quero ganhar, como que eu faço? Gente, é só salvar. Aqui, ó, está na tela, 3509-7500. Salva esse telefone no seu celular. Manda lá a palavra tudo no WhatsApp. Vai lá no WhatsApp e procura lá. Promoções Grupo RCN. Manda a palavra tudo, né? E pronto. Você já vai fazer um cadastro e vai estar participando. Lembrando que, comprando nas empresas parceiras, essa promoção, que está lá também no portal RCN67, você pode concorrer, ter mais chances de ganhar. Claro. Então, bora participar. E é um quadriciclo, gente. Fantástico. Isso mesmo. Fantástico. Mari. Oi. Ontem à tarde, eu estive na escola municipal Elaine de Sacastro. Sabe onde fica? Não. Lá no Novo Oeste. Olha isso. Uma matéria muito especial que nós produzimos, né? Inclusive, já está na fase da edição, vai ser exibida amanhã. Mas eu quero aqui mandar um beijo para os alunos da quinta série D. Todos eles fizemos uma festa. Ai, que gostoso. E todos eles perguntaram, Mari Verdun, ela existe? Foi sim, ela existe. O Verdun é apelido dela? Não, gente. É o sobrenome dela. Sério? Por isso que parece, né? Verdun de verde, mas não. Verdun é coisa, verde é outra coisa. E é o sobrenome dela. Perguntaram isso também. Olha que legal. As crianças lá. Os piquitinhos. Quinto ano de? Quinta série D. Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui as fotos que nós fizemos lá. Professor Renan também. Um abraço para o professor Renan. Gente, que projeto fantástico que o professor Renan desenvolveu com a quinta série D lá da escola. A professora Elane de Sacastro, no Novo Oeste. Olha, gente. Pensa numa reportagem, assim, que até agora eu estou emocionado e grato por ter ido lá contar a história. Porque realmente, nossa, é demais. Estou ansiosa. Mas, ó, já deixo aqui um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho, viu? E logo, logo eu passo por aí. Para a gente saber, para ver de pertinho se vocês estão estudando. É, tem que estudar, gurizada. Não pode ficar aí de bobeira, não. Hoje é feriado, tudo bem. Hoje está tudo certo. Hoje é dia de brincar. Mas amanhã a gente volta com a programação normal. É isso mesmo. Muito bem. Bom, apresentado o menu do seu almoço. Ou para você que está nos acompanhando pela reprise. o menu do seu jantar. Vamos? Bora! TVC Agora está no ar. TVC Agora. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta, assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso, por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Para tudo, para tudo. Quer comprar sapato e ainda pagar barato? Só neste dia 7 tem o Dia B Passalete. As duas lojas Passalete Centro e Shopping com 30% de desconto. E isso mesmo, o preço de etiqueta menos 30%. Uma super promoção para você aproveitar. São mais de 50 mil pares com preços incríveis. Só neste dia 7 tem o Dia B Passalete. Corra porque é por tempo limitado e só enquanto durar o estoque. Dia B Passalete. Nas duas lojas Passalete de Três Lagoas. No Shopping Três Lagoas e no Centro. Especial de Natal Lojas G. Visite nossas lojas e faça deste Natal um momento mágico. Ponteira Estrela 20 centímetros com glitter de R$ 12,99 por R$ 9,99. Saia para a Árvore de Natal 60 centímetros de R$ 24,99 por R$ 19,99. Irlanda Natalina com boneco 30 centímetros de R$ 44,99 por R$ 34,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Especial de Natal Lojas G. A gigante do selar. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999 atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê. Porque possui a certificação ISO 9001, que garante o elevado padrão de qualidade. Com o ensino bilingue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem, aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro. Ah, e o melhor, material didático já está incluso na mensalidade. Sesc Três Lagoas Educação Inspira Confiança. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. Deve ser agora. Graus e a máxima prevista para hoje em Três Lagoas é de 34 graus. No período da manhã, né, céu com muitas nuvens aqui na nossa cidade e chuvas isoladas. Inclusive aqui no estúdio, né, aqui no Grupo RCN, mais ou menos por volta das 8, 8 e meia, por aí, caiu aquela chuvinha aqui pertinho do grupo. Aqui no grupo, na verdade, né? Já no período da tarde, a quantidade de nuvem aumenta com previsão de pancada de chuva e trovoada isolada. E amanhã também, né, tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas e previsão de tempestade, gente. Fica o alerta. Vamos abrir agora a janela aqui do TVC agora para saber como que estava o tempo, né, hoje de manhã aqui na capital da celulose, na cidade das águas, né? Olha só, imagens do nosso cartão postal aqui em Três Lagoas. O sol já apareceu, na verdade, o dia amanheceu hoje por volta das 4h40, 4h50. Já era dia aqui em Três Lagoas, né? E no começo da manhã, olha aí, o tempo com o céu nublado parcialmente, né? Chuva a qualquer momento em áreas isoladas e à tarde tem mais previsão de chuva. Agora nós vamos conferir como que ficam as temperaturas para amanhã aqui no nosso painel. Olha só, Três Lagoas, Brasilândia, mínima de 24 e máxima de 33 graus e tem previsão de chuva amanhã, quinta-feira. Água clara, mínima de 23 e a máxima é de 33. Por incrível que pareça, água clara com uma temperatura, né, menor do que Três Lagoas. Mas olha só, vamos para a parecida do tabuado, porque por lá, mínima de 24 e máxima de 34 também. Para a Naíba, mínima de 23 e máxima de 32 e Inocência, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Israel. Muito bem, dona Mari. Então tá aí, né, esse clima de primavera, mas já com os toques de verão, sol, calor, aumento, elevação da temperatura, vem aquela pancada de chuva para tentar amenizar, né? E amanhã, como a Mari mesmo disse, nós temos um alerta para chuvas de intensidade forte, podendo ocasionar, inclusive, ocorrer tempestades, né? Vamos torcer e rezar para que ela venha serena e calma. Vamos direto para as ruas de Três Lagoas, porque hoje nós temos uma repórter de peso. A minha amiga Ana Cristina Santos está no centro de Três Lagoas e traz para a gente aí. Parece uma movimentação até bacana aí, Ana. Bom dia. Oi, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, Israel Espíndola, o tempo está mudando. Assim que nós chegamos aqui, estava muito calor, um sol muito quente. Agora começou a melhorar um pouco, viu? Começou a refrescar. O tempo está carrancudo. O nosso cinegrafista Natan vai mostrar, inclusive, como que está o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha, começou a ventar aqui no centro da cidade. O tempo está fechado e tem possibilidade de chuva agora no período da tarde. Conforme a Mari disse, agora no período da manhã realmente deu uma garoa aqui em Três Lagoas em alguns pontos, né? Em algumas regiões que é comum para esta época do ano. E agora o tempo fechou mesmo. Pelo menos aqui na área central da cidade, as nuvens estão escuras. Começou a ventar e deu uma refrescada porque estava muito quente, muito calor. Pois é, Israel. Nós estamos aqui, então, no centro da cidade. Hoje, feriado nacional, dia da consciência negra. Uma data importante para as pessoas fazerem uma reflexão de que ainda, infelizmente, existe o preconceito, né? De que a alma não tem cor. Mas se existe o feriado, é sinal que o preconceito ainda existe. E não só em relação à cor. Mas, infelizmente, a gente sabe que existem vários tipos de preconceito que é lamentável que a gente repudia. Mas vamos falando, então, da movimentação do comércio hoje de Três Lagoas. Porque neste feriado nacional, o comércio está funcionando, viu, gente? Pela manhã, por volta das 8 horas, estava bem fraco o movimento, mas agora, já, né? Depois das 10, 11 horas da manhã, aumentou bastante o movimento aqui na área central da cidade. Bastante veículos, inclusive, estacionado. Bastante pessoas andando aqui pelas ruas, indo ao comércio, indo às compras. Afinal de contas, né? Está se aproximando o Natal, o final do ano, que é o período de maior movimentação aqui no comércio. Em todo o país, né? É o período que o comércio mais fatura. E aqui em Três Lagoas, então, apesar de ser um feriado nacional, boa parte das lojas na área central está funcionando hoje, tá? Lembrando que as repartições públicas estão fechadas hoje, por conta desse feriado nacional, né? Tanto as repartições do município, do estado, do governo federal, órgãos públicos não funcionam nesta quarta-feira. O comércio, conforme eu disse, ficou a critério de cada empresário, de cada estabelecimento. Aquele que quiser abrir, né? Ele teve que protocolar um pedido no sindicato do comércio varejista e tem que pagar 100% de hora extra para os funcionários. Aquele que só o patrão, a família trabalha e fica a critério do proprietário. Mas, conforme a gente vai mostrar agora nas imagens, né? Nosso cinegrafista, Natan Rancan, vai mostrar para a gente como que está a movimentação aqui na área central. Olha só, tem bastante veículos, bastante carros estacionados, motos, bicicletas. Agora, pela manhã, hoje, realmente, as pessoas resolveram, né? Sair de casa, mesmo nesse feriado, para ir às compras. Geralmente, nesses feriados, poucas lojas abrem. Mas, aqui nesse quadrilátero central, na área central da cidade, a maioria das lojas resolveu abrir hoje e atender o público. E a gente tem visto uma movimentação bem intensa por parte de clientes, né? De consumidores, aqui na área central da cidade. Lembrando que fica a critério de cada estabelecimento comercial definir o seu horário de funcionamento. Não tem um horário estipulado. O comércio vai funcionar até às 17, como tradicionalmente, 18 horas. A loja que quiser fechar uma hora, fecha. Fechar duas horas, fecha. A que quiser funcionar até às 16, 18, enfim. Fica a critério de cada estabelecimento. É claro que o proprietário vai verificar o movimento. Se o movimento é bom, eles permanecem abertos aí no período da tarde. Agora, nesse horário do almoço, o movimento está bem intenso aqui na área central de Três Lagoas. Nós temos aí ainda a decoração natalina, que acaba atraindo as pessoas para a área comercial. Mas isso é mais no período da noite, né? No próximo mês, inclusive, o comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial. Tem aquela programação até às 19, 20, depois até às 22 horas. Mas isso para a segunda quinzena aí de dezembro. Mas a gente já vê uma movimentação melhor no comércio por conta da chegada do final do ano. Isso é muito bom para a economia. Economia que anda meio estagnada, mas agora chega no final do ano. É um momento bastante importante para o comerciante e, claro, também para as pessoas que trabalham no comércio. Tem as contratações temporárias, muitas pessoas conseguindo empregos temporários agora nesse período do ano. E fica aí o convite, então, para você que está acompanhando o TVC agora. Quer comprar? Está precisando de algo no comércio de Três Lagoas? Está aberto e bem movimentado, viu, Israel Espíndola? Está certo, Ana. Obrigado pela sua participação, como a Ana mesmo disse. Então, o comércio está funcionando normalmente neste feriado. Até porque sabemos, né, que tem muita gente que trabalha, que não tem tempo durante a semana. Aproveita aí o feriado para dar uma olhadinha, ver como estão os preços. Já comprar alguma coisinha que falta para casa, de repente uma roupa. Enfim, então o comércio aqui em Três Lagoas está funcionando normalmente. Assim que terminar o TVC agora, quiser dar um pulinho lá no centro, fique à vontade e boas compras. E bora aquecer essa economia. E por falar em economia, a Mari Verdam chega aí com um recado super especial para você. Isso mesmo. Olha, vamos falar de Claro, porque com a Claro você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com os seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Gente, é muita velocidade para você se conectar com aquele desafio de passar de fase num game novo. Se conectar com aquela receita do almoço de domingo, com a playlist do jantar com seus amigos, né? Com o seu tímido coração e se conectar também com aquela viagem dos sonhos e tudo mais que você quiser. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra, 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay, incluso por apenas R$ 49,90 por mês, no multi, nos seis primeiros meses. É isso mesmo. Pode pegar o seu telefone e ligar agora mesmo para o 0800-720-1234. Ou você pode ir até uma loja Claro. Acesse claro.com.br. Você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Obrigado, Mari. Muito bem. E hoje, 20 de novembro, é celebrado e comemorado o novo feriado nacional. O Dia da Consciência Negra. É a primeira vez que a data é celebrada em todos os estados do Brasil e reforça a importância da luta contra o racismo. A reportagem é de Letícia Guimarães. O racismo estrutural presente no Brasil é uma herança de quase 400 anos de escravidão durante o último século. Mas o tema vem sendo discutido pelas redes sociais e pode gerar controvérsias. Afinal, existe racismo no Brasil? Fomos às ruas de Três Lagoas e perguntamos a alguns treslagoenses. A estudante Lorena, de apenas 10 anos de idade, demonstra que já tem opinião sobre o assunto. Sim, muito. Na minha escola tem, em todo lugar, na rua tem, é muito comum. O químico Elielton Esteve concorda com a Lorena e completa o argumento. Com certeza. Nós vimos discriminação indeterminada, às vezes meio invisível, né? Pode-se dizer dessa forma, mas existe sim. É numa entrevista de emprego, é um atendimento de uma loja que é um tratamento diferencial. Você consegue perceber ainda esse atraso na nossa sociedade. O professor de História, Dorival Júnior, explica os processos e trâmites do Senado Federal que fizeram com que o Dia da Consciência Negra se tornasse o feriado nacional em 2024. O feriado já existia desde 2011, com a sanção pela presidente Dilma. Então, porém, ele era facultativo a alguns estados. Porém, esse ano, em 2023, nós temos a sanção do presidente Lula, tornando o feriado não mais facultativo a alguns estados, mas ele tornaria-se obrigatório a todos os estados brasileiros. E assim, frisando e proporcionando e dando voz maior às lutas e à resistência da população negra no Brasil. A luta de todo um povo, uma raça, para ter identidade e espaço respeitado na sociedade. É assim que a história do povo negro é descrita pela professora Sidolina Silva. Atualmente, a historiadora realiza palestras em escolas de três lagoas com o objetivo de conscientizar os jovens e as crianças a respeito deste tema. Considerando que o nosso povo brasileiro é um povo miscigenado, na maioria negro, então, por que não ter um dia de consciência negra, já que, infelizmente, nosso país ainda lida de uma forma muito triste contra o racismo e o preconceito? Bom, o racismo, ele se expressa de várias formas, mas uma das formas mais assim conhecidas são aquele racismo velado, em que a pessoa usa de falas como quem não está querendo ofender, mas ofende. Tipo assim, nossa, você é uma pessoa maravilhosa, apesar de ser negra ou negro. O que importa é que a gente seja reconhecido como cidadão, como pessoa, que merece ser respeitado e que também tem o seu lugar a ocupar dentro da sociedade, com dignidade. A importância de abordar a história dos povos africanos, assim como o contexto cultural do negro no Brasil, em ambientes escolares, busca construir uma sociedade igualitária e justa para todos. O aluno Gabriel Matheus, de 16 anos, observa como o racismo é visto no país atualmente. Quando o Brasil tem o racismo e ele, por conta das atualidades, ele está sendo normalizado como brincadeira, de certa forma isso não deveria acontecer, por isso que é importante esse feriado de conscientização para alertar as pessoas que não é uma brincadeira. Segundo a pesquisa do IBGE, divulgada no ano de 2022, em Mato Grosso do Sul, a maioria da população se declara parda, com 46,9% do contingente. Em seguida, os autos declarados brancos, com 42,3%. O reflexo é quase o mesmo em Três Lagoas, com apenas 9% da população que se declarou preta. Muito bem, está aí então uma data que deve ser lembrada todos os dias, principalmente na luta contra o racismo. Assim, quando comecei o telejornal, tinha dito que somos de um país igualitário. Para mim, não existe definição de cor de preto, de barelo, de verde e branco. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda insistem. Enfim, muito triste, mas está aí. Muito bem, chega para cá que vamos dar um pulo agora até Campo Grande. Vamos lá para os estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN, hoje com a Karina Anunciato. Muito bem, dona Karina, muito bom dia, primeiramente. Vamos aos destaques aí da nossa querida capital morena. Bom dia, Israel, onde a gente acompanha em Três Lagoas. Israel, a gente está por aqui, é a expectativa de consumidores e, é claro, também de comércio varejista para a realização da China. Essa reta final de mês de 90, com essa expectativa de boas, boas comerciais. E, é claro, um aquecimento já para o Natal. Hoje, eu conversei com o presidente da Câmara dos Dividentes Políticas aqui de Campo Grande, o Adelaide do Vila, e ele falou que para essa época do ano, para essa, a CDL em Campo Grande estima aí o volume de vendas de até R$ 20,00, só para este ano do ano. O número é 12% a mais que no período do ano passado. O que tem garantido essa boa expectativa, né, ou expectativa de aumento de valor comparado a 2023, é o aumento da empregabilidade. Como as pessoas empregadas também, é claro, que aumentam as chances do comerciante realizar bons negócios agora, nessa época do ano. Mas, Israel, ele tem um alerta também, viu? E, para o tiro não sair tão atuado, né, ou para que a coisa realmente se esture aí em boas vendas, é importante que o comerciante seja adequado de vendas. Isso porque o consumidor, ele já está planejado, né, essa ideia da Black Code, quando as ofertas, elas não correspondem exatamente o que é anunciado. Então, para que o comerciante não for recorrer isso, porque não tem condição de colocar o preço realmente em oferta, é melhor bem antes da ação da Black Friday, para que, aí sim, ele consiga conquistar o consumidor com a verdade, com a oferta de vendas. E se traduzir isso, que tem ofertas de vendas. Uma maneira agora, né, eles estão de reverter essa imagem que ele, durante o tempo, acabou ficando aí no inconsciente, e, principalmente, daqueles consumidores que irão levados no período da Black Friday, vindo com o Israel. Verdade, né, Karina? Fica o alerta, não só para os consumidores da capital, mas quanto aqui também de Três Lagoas, já que estamos nessa expectativa desta data, onde o comércio também fatura aí uma graninha, né, com as promoções. E é bom, tá? Até, Karina, tocar nesse assunto mesmo, é bom aproveitar que o comércio de Três Lagoas está com as suas lojas abertas, dá uma passada lá, já vai dando uma olhada nos preços, porque tem muita coisa que chega assim, tá um preço X, aí no dia vai lá, coloca a promoção de Black Friday e o mesmo preço. Então fica aí o alerta. Karina, muito obrigado pela sua participação, um ótimo feriado para você e toda a equipe da CBN. Tchau, todo mundo aí em Três Lagoas também. Tchau, tchau. Muito bem, tá aí a Karina direto de Campo Grande. Trazendo os destaques da nossa querida capital. Agora, quem tem um recado, um destaque, é daqui mesmo de Três Lagoas, é a Mari Verdã. Isso mesmo, gente. Tá no ar o novo rcn67.com.br. E olha, tá muito mais interativo, muito mais dinâmico, é conteúdo para você que vive a nossa Três Lagoas. Por lá você pode ouvir as nossas rádios, acessar a TVC, ler o Jornal do Povo e ficar atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no Mato Grosso do Sul. RCN67 é conteúdo para quem vive o MS. Israel. Muito bem, dona Mari Verdã. A gente segue por aqui, trazendo notícias. Nesta época de Natal, né, as vésperas, né, as lojas ficam cheias e a expectativa da população é de encontrar os melhores preços para a decoração natalina. E aqui em Três Lagos, os moradores já começaram a se preparar. Você, já comprou sua árvore de Natal? A reportagem é da Letícia Guimarães. Um dos itens que mais abrilhantam o Natal é a árvore, repleta de significados e tradições religiosas. Com valores e tamanhos dos mais variados, é possível encontrar uma árvore de apenas R$ 9,90, até as com 3 metros de altura por R$ 1.800. Guilhermo Carrillo é gerente de uma loja de utilidades e destaca a grande movimentação do comércio neste período do ano. O movimento está indo muito bem desde o dia 4 de novembro, quando começamos as promoções do nosso encarte. Começamos todas as ofertas de Natal até o dia 31 de novembro. Questões de R$ 2,99, temos bolinha R$ 9,99, temos variedade de preços. E quando montar a árvore? A Igreja Católica propõe que a decoração seja realizada 40 dias antes do Natal, para que represente a espera da chegada do Menino Jesus. Michele Freitas é membro da renovação carismática de Três Lagoas e enfatiza sobre as tradições e simbolismos do Natal. Bíblicamente falando, o tempo da montagem dela é no primeiro domingo do Advento, que o Advento é o tempo de espera, que Nossa Senhora estaria esperando Jesus, o Menino Jesus, que é o Messias. Então, é esse tempo de espera. A confecção da árvore começa no primeiro domingo, o que se somando aí os dias, dá esses 40 dias de que o pessoal fala que é a tradição da montagem. Principalmente famílias cristãs, o pessoal que é católico, no meu caso, a gente que serve na igreja, a gente vê essa tradição que vai passando de geração em geração. Então, se você nutre isso nos filhos, no seio da família, com certeza, essa tradição vai seguir adiante. Lógico que os tempos são outros, o mundo hoje é outro, é muita informação, era da internet. A gente vê que se levou um pouco mais para o lado comercial, a questão de luzes, de confecção, de presente, né? Mas o sentido mesmo é um tempo de espera e que as pessoas, sim, trazem essa tradição de esperar, de reviver esse tempo que é a vinda do Messias. E para compor a árvore de Natal, vários objetos são inseridos. Cada um tem seu significado. Os três reis magos, que na realidade, eles eram sábios, né? Que percorreram todo o Oriente, o Ocidente, do Ocidente ao Oriente, seguindo, né? Uma visão da estrela, por isso a estrela no topo da árvore de Natal, né? Que eles seguiam, porque eles queriam ver a chegada do Messias e adorá-lo. E os presentes em volta da árvore, simboliza, os presentes que os magos deram, né? Que foi incenso, ouro e mirra. A questão dos laçozinhos que a gente coloca, que são os laços familiares, o sino, porque vários sinos se tocaram em algumas sinagogas na época, né? Então, simbolizando tudo isso. Por isso, os reis magos têm essa forte ligação com os presentes em volta da árvore de Natal. A inauguração das luzes natalinas em Três Lagoas foi no dia 14 de novembro em vários pontos da cidade. E os moradores já vêm se preparando para decorar as próprias residências. A empresária Silvia Maia garante que não vai ficar sem árvore de Natal em 2024. Estou começando agora, estou nos preparativos, por isso eu vim, para estar conferindo que tem bastante coisa, está tudo muito lindo, estou gostando. Vou levar tudo novo esse ano. Diferente de muita gente, a aposentada Yara Freitas começou a montar a árvore de Natal no mês de outubro. Ela conta que se trata de uma tradição familiar. Com meu pai, ele sempre fez a decoração, armava o presépio, armava a árvore, então ele sempre ensinou a gente a montar. Aí foi passando, aí eu comecei a montar. E já faz quanto tempo que você está fazendo a decoração? Desse ano? Um mês. E ainda não terminou, ainda falta muita coisa para fazer. A lareira, que ainda falta fazer a lareira, montar a lareira lá para pôr as meias das crianças. Então falta fazer muita, muita coisa mesmo. Meu pai, eu gosto de fazer, me lembra ele, me lembra minha mãe e meus filhos, meus netos, agora tem uns netos, né? Então é isso, tudo motiva. e é Natal. Gente, que clima gostoso é daqui para frente. Exatamente. É festa, é árvore de Natal. Já montou sua árvore? Ainda não. Lá em casa já está tudo pronto. Já está tudo montado. Faltam alguns detalhezinhos. Mas eu vi que quem mais montou lá na sua casa não foi você não. Pois é. Foi João. Exatamente. Só bagunçou, mas está tudo certo lá. Gente, manda aí a foto da sua árvore de Natal, vai. É verdade. Compartilha aqui com a gente. E hoje a gente tem uma diversidade, né? De todos os tamanhos, cores. Piquititim, gigante. O que importa, na verdade, é celebrar essa data dando presentes, porque criança gosta de ganhar presentes, mas acima de tudo que simboliza o nascimento de Jesus. É isso mesmo. Não é mesmo? Muito bem. Hoje é feriadão? Feriadão. Estou achando você meia. Eu? Não, estou tranquila. Ah, bom, estou achando você meia. Sim, meia. Não fez bagunça. Ah, eu descobri. O RH está fechado. Por isso que você está se comportando. Não pode ir para o RH? Como se eu fosse para o RH, né? Então está aí, então está explicado. Agora você vai. O RH fechou, está aproveitando a feriada, agora a bonita aí. Sabe quantas vezes eu fui no RH? Tranquilinho. Nenhuma. Sabe quantas vezes você foi? Igualzinho cachorro quando cai da mudança. Perdi as contas. Perdi, perdi. Estou até te ignorando para não ter que falar o número de vezes que eu já fui para o RH por conta da senhora. De mim? Sim. Minho não. Bagunça total. Mari. Oi. Olha o WhatsApp está na tela. Vou na tela aí, diretor. 67992344539. Isso mesmo. Manda foto aí do almoço. Manda foto da sua árvore. Da sua janta. Se você ainda não montou, se você está montando, manda para a gente. Manda sua foto. Sua foto com a gente. Sua foto sozinho. Né? Sua foto com a visita que está em casa. Tem visita? Claro que tem. Opa. Se você emendou o feriado da sexta-feira com esse, conta para nós também. Eita. Se você vai emendar esse com o próximo final de semana, conta para a gente também. Eita. Conta. Mari, uma é quarta, que tem quinta e tem sexta. Rico é... A vida do rico é diferente, né? É. É diferente. Exatamente. A vida do rico... Você veio hoje aqui só para agradar eles, né? É. Depois eu sei para onde você vai. É? Você quer ir? Você não me engana, Mari, velho. Eu vou trabalhar, tá, Israel? Aguarde. Aguarde que vocês verão onde andará a bota. Queria eu. O jatinho já acabou de pousar lá no aeroporto, lá para buscar a senhora. Amém. Estou recebendo, Israel. Vamos para o intervalo? Vamos. Porque no próximo bloco nós vamos direto lá para a Feira Central, que hoje é quarta-feira. Sim. Um pastelzinho. E também vamos conversar com o secretário de esporte, porque o esporte está bombando aqui em Três Vagoas. Então não saia daí porque tem muito mais TVC Agora. É já já. TVC Agora. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. É, 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 é rádio, é TV. É, 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 é jornal na internet. É, 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 é conteúdo pra você que vive o MS. É, é, é rcn67.com.br É, é, é rcn67.com.br Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes PowerTech 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a PowerTech 8K. em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Black Friday Lojas G. Produtos com até 50% de desconto. Chaleira Jarra Elétrica Inox 2 litros de R$ 79,99 por R$ 49,99. Sanduicheira Grill Break Time de R$ 99,99 por R$ 69,99. Fritadeira Star Fry, 3 litros e meio de R$ 299,99 por R$ 199,99. E ainda parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões. Black Friday Lojas G. A gigante do celular. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MSCAP, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Quero agradecer a você que compra o MSCAP. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. Do Superdiro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, um Citroën zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Para tudo, para tudo. Quer comprar sapato e ainda pagar barato? Só neste dia 7 tem o Dia B Passalete. As duas lojas Passalete Centro e Shopping com 30% de desconto. E isso mesmo, o preço de etiqueta menos 30%. Uma super promoção para você aproveitar. São mais de 50 mil pares com preços incríveis. Só neste dia 7 tem o Dia B Passalete. Corra porque é por tempo limitado e só enquanto durar o estoque. Dia B Passalete. Nas duas lojas Passalete de Três Lagoas. No Shopping Três Lagoas e no Centro. Agora tá na hora. TBC agora. TBC agora. Muito bem, de volta com o TBC agora deste feriadão de 20 de novembro, data que marca aí a conscientização, né, do feriado de conscientização das pessoas negras. Então, muito bem. Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com a Ana, porque vai falar da programação da Feira Central. Ana, bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Isael, a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, Isael, nós estamos aqui na Feira Central de Três Lagoas que funciona hoje neste feriado. Afinal de contas, hoje é quarta-feira, hoje é dia de funcionamento da Feira Central para a gente falar um pouquinho sobre o funcionamento da feira, da programação, porque tem novidades, inclusive agora para este final de ano. Eu vou conversar agora ao vivo com a Aline Salviana, ela que é presidente da Associação dos Feirantes. Aline, hoje quarta-feira, hoje tem feira? Tem, tem sim. Qual o horário de funcionamento? Hoje o portão abre às 16h, vai ter às 22h, e temos os dois setores hoje funcionando, a praça de alimentação e o setor do hortifruti também vai funcionar hoje normalmente. E hoje tem uma programação especial, porque hoje tem shows. Sim, sim. Hoje tem o show do Xande, e sexta-feira, para o seu happy hour, vai ter o Beto Sales. Hoje funcionam então as duas apartições, tanto a parte do hortifruti, quanto aqui da frente, a alimentação, e na sexta é só a parte da frente. Isso, correto. Na sexta-feira é só a praça de alimentação que abre, o hortifruti não abre, porque eles abrem de madrugada no sábado, né? Aí não tem como. Por ser o feriado, as pessoas têm tradição de vir à feira? Sim. Graças a Deus a gente percebe que de mês em mês, a gente percebe que está melhorando a movimentação, principalmente nos feriados. As pessoas já colocaram já na sua agenda, que a feira é o nosso ponto turístico de Três Lagoas, né? Aqui você consegue comprar o seu legume, sua verdura, fazer a sua compra, e vir aqui se alimentar, curtir um show bem agradável com a sua família, come de tudo. Porque aqui você quer comer um pastel? Tem. Aqui você quer comer um carreteiro? Tem. Quer um boboque? Tudo que você imaginar aqui na feira, nós temos. E a gente sabe que, por exemplo, no sábado as pessoas vêm muito para comprar verduras, né? Hortifrutis. E durante a semana, assim, quarta-feira, as pessoas também compram? Hortifruti ou fica mais na praça de alimentação? Compra também. Por quê? Tem pessoas que, pelo seu serviço, não conseguem vir ao sábado, né? Então, assim, até pelo horário, porque aqui no sábado o Hortifruti, como ele começa de madrugada, ele encerra o atendimento muito cedo. Então, o que eu percebo? Que esse cliente, que ele não consegue vir ao sábado, ele vem na segunda e na quarta fazer a sua compra. Polina, a gente está vendo aqui, inclusive, olha só, prêmios, né? Na verdade, brindes, né? Bicicleta, liquidificadora, ferro de passar roupa, enfim. Tem vários presentes aqui. Vocês estão com uma promoção? Isso mesmo. É a nossa promoção de final de ano aqui da feira. Você pode comprar no setor do Hortifruti ou aqui na praça de alimentação e pedir o seu cupom, tá? Preenche e coloca aqui na urna. No dia 23 de dezembro, às 20 horas, vai ser feito o sorteio. Aí vai ter o primeiro sorteio, que aí vai ser... E tem mais presentes para chegar, tá, gente? Está faltando aqui ainda. Tem mais presentes para chegar aqui. Aí, a população de Tras Lagos, os nossos clientes, estão convidados a fazer essa compra e ganhar, e concorrer, aliás, né? A esses montes de prêmios. E para concorrer, para participar da promoção, como que faz? Tem um valor estipulado? Como que funciona? Então, cada box está com o seu valor, com o seu critério. Por quê? Como tem cada um que vende um tipo de produto e vários valores, a gente não conseguiu estipular um valor fixo. Então, cada um... Você pode chegar no box onde você for comprar e pergunta, qual o valor que eu posso comprar para concorrer? Aí ele vai explicar melhor para você, porque cada um tem o seu, né? E você já pode pegar o cupom para concorrer aqui na nossa urna. Já está valendo a promoção? Já, já está valendo. Desde o dia 6, sábado passado, começou e já está bombando. E a gente vê que a feira também já está decorada, em clima de Natal. Sim, sim. A gente já fez a nossa decoração para casar com essa decoração linda que a prefeitura nos presenteou aqui na frente. Eu ouso falar que aquela árvore que tem ali, a nossa árvore, é a mais linda da cidade, que ela parece uma queima de fogos, né? Então, assim, eu convido toda a população de Três Lagos a vir participar, a vir conhecer a nossa decoração externa, a nossa decoração interna e vir degustar e fazer suas compras no Hortifruti. Mas está tendo brinquedo para as crianças também? Não, é só os brinquedos ali na área externa mesmo, que é do pessoal ali do parquinho que já estão há anos acompanhando a feira desde a época da rua. Mas a gente vai tentar fazer uma programação diferente ainda perto do Natal. Vai vir novidades por aí ainda. Bom, então hoje fica aí o convite para as pessoas comparecerem aqui, né? Sim, venham passar o seu feriado aqui na Feira Central. Obrigada, Líria. Obrigada, eu. Está aí, né, Isabel? A gente conversou com a presidente da Associação dos Feirantes falando então desse funcionamento da Feira Central. Hoje, quarta-feira, a Feira Central funciona. Começou a chover aqui em Três Lagos neste momento para trazer um pouquinho mais de alívio para esse calorão porque estava quente, hein? Agora está um pouquinho mais fresco. Uma chuvinha fina, uma chuvinha calma que não atrapalha as pessoas virem para a feira. Não atrapalha a programação porque a Feira Central é coberta. Então, as pessoas podem vir tranquilamente com seus veículos, tem um amplo estacionamento e as pessoas vão ficar aqui num lugar aconchegante, coberto, né, que tem ventilação. Hoje tem shows, inclusive, show à noite. Então, essa é a programação da feira. Inclusive, agora para dezembro vai ter toda uma programação especial. Eu, Isael Espíndola, eu já vou até reservar aqui essa mesa, viu, Isael? Assim que você terminar o TVC, logo mais à tarde, às 16 horas, essa mesa já está reservada. Eu já vou garantir o lugar, tá? Para você, Natan, Mari, para toda a nossa equipe, ó, sentar aqui porque hoje o happy hour é por sua conta, viu? A conta você vai pagar hoje, tá bom, Isael? Volto aos estudos com você. Tá certo, Ana Cristina. A primeira rodada, eu garanto. A segunda, Mari, fica por conta da Mari e assim nós vamos fazer o nosso happy hour do feriado de consciência negra. Muito bem. Quem chega agora com uma dica também, ótima também, para você economizar é a Mari, verdade? Gente, é hora de comprar barato de verdade. Eu estou falando de Black Friday da Loja G, Black Friday de verdade. Gente, olha só essas promoções. Black Friday da Loja G é um pouco diferente, viu? Fritadeira Start de 3,5 litros, de R$ 299,00 por apenas R$ 199,00. Exatamente. De R$ 299,99 por apenas R$ 199,99. Tem também sanduicheira grill, né? Antiaderente de R$ 99,99 por apenas R$ 69,99. Chaleira de 2 litros de R$ 79,99 por apenas R$ 49,99. Tem também aquela lasanheira que eu sei que você está precisando aí na sua casa. lá na Loja G também tem. Lasanheira de 5 litros de R$ 69,99 por apenas R$ 29,99. Espelho 60 por 160 centímetros de R$ 199,99 por apenas R$ 99,99. Mop 13 litros giratório de R$ 69,99 por apenas R$ 34,99. Gente, essas ofertas são válidas até o dia 30 do 11. Então, corre que dá tempo. E lembrando que você pode parcelar as suas compras em até 12 vezes sem juros. É a Loja G, a gigante do seu lar. Se você ainda não sabe onde que fica, fica na rua Dr. Munir Tomé 451 no Centrão de Três Lagoas. Corre lá que eu tenho certeza que você vai aproveitar essa Black Friday, viu? Israel Espíndola. Muito bem. Eu estou aqui recebendo em nossos estúdios o secretário de esporte aqui de Três Lagoas da Sejuvel porque o esporte em Três Lagoas está bombando em todas as modalidades. E é claro, a gente vai bater esse papo aí para falar porque sábado inclusive tem um evento muito bacana para você fiel torcedor do Corinthians e claro para quem gosta de futebol. Secretário, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Israel. Bom dia aqui a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui participando do seu programa ao vivo e aqui para falar das novidades em relação ao esporte do nosso município. Vamos já falar então desse sábado desse grande encontro que nós teremos aqui lá no Madrugadão. Israel, é uma parceria que nós fizemos entre a Prefeitura através da Secretaria de Esporte e a Sejuvel com a empresa Contato onde nós vamos dar um presente na população de Tralagoas aqui um presente final de ano embora nós ainda estamos no mês de novembro mas nós fizemos essa parceria e a gente vai trazer aqui um Master o time de veterano do Corinthians uma equipe deles com vários nomes de renomes não só a nível nacional mas a nível internacional de jogadores para que a gente possa fazer ali um grande jogo uma festa e também fazer um social que é arrecadar alimentos que o ingresso vai ser um quilo de alimento não perecível menos o sal ou um litro uma caixinha um litro de leite e nós vamos fazer esse grande jogo com essa equipe do Corinthians onde eu não tenho dúvida dessa partida que vai ser um sucesso até porque a gente sabe que as duas maiores torcidas eu sei que o Palmeiras vai ficar bravo agora as duas maiores torcidas do Brasil é o Flamengo e a torcida do Corinthians mas quem sabe no futuro próximo a gente consiga trazer também a do Flamengo mas dessa vez é o Corinthians que vai vir com grandes jogadores e a gente vai fazer esse show esse espetáculo reunimos ali alguns amigos algumas lideranças aqui do nosso município onde a gente vai formar esse time também de veterano para poder fazer esse grande jogo no próximo sábado dia 23 no Madrugadão por falar em veterano a Copa 50 mais e a Copa 60 mais foi um divisor aqui em Três Lagoas e eu lembro do pessoal aí dos Prata da Casa se mobilizando foi um sucesso sábado a partir de que horas? a partir das 8 da manhã nós vamos fazer uma preliminar com a garotada da base vamos fazer um jogo lá da meninada e aí às 9 horas inicia o jogo oficial que é o jogo de uma seleção de veteranos de Tralagoas versus a seleção seleção do Corinthians porque os corinthianos gostam que falam assim seleção do Corinthians mas os jogadores o secretário é flamenguista tá gente deixa bem claro que o secretário é flamenguista o repórter é São Paulino tem nada a ver a gente só está exercendo a nossa profissão vai jogar? vou não sei se o técnico vai me escalar mas pelo menos convidado eu fui quem que vai ser o técnico? é a gente está organizando vamos ter dois técnicos professores lá da nossa secretaria da Sejuvel e até destacar né Israel a importância desse jogo porque com certeza a gente vai já tem uma torcida já aí de carteirinha mobilizada aqui do Corinthians que já só a turma deles acho que vai dar em torno de 200 torcedores que já inclusive já arrecadaram os alimentos vão levar para que a gente possa estar distribuindo para as entidades filantrópicas do nosso município e com certeza vai ser um grande jogo a gente tem um número de 20 jogadores aqui que a gente convidou para fazer esse jogo lá e com certeza todos vão jogar e enfim é uma festa e a oportunidade dos corinthianos poder ver os seus ídolos ali né e até depois se você me permitir eu vou falar o nome dos jogadores por favor fique à vontade nós temos o Ailton Ailton Bezerro Ailton que foi goleiro disputava a posição com o Dida do Corinthians o Biro Biro também vai vai participar deixa eu ver aqui quem mais o Jorginho Putinatti o Boiadeiro Marco Antônio Ribeiro Boiadeiro o Tupanzinho que também é um ídolo do Corinthians Biro Biro e Tupanzinho eu lembro Luizão jogou muito campeão pelo Corinthians campeão pelo Palmeiras um grande jogador sem dúvida nenhuma nós temos o Márcio Bittencourt também vai vir deixa eu ver aqui quem mais o Romale também que jogou no Itapos de Goiás e foi campeão pelo Corinthians o Dego Larte e deixa eu ver aqui tem mais jogador o Miller que jogou também o Miller todos aí conhecem é um jogador que jogou pelo São Paulo foi campeão bicampeão mundial de intercultos pelo São Paulo seleção brasileira um jogador também que jogou sempre em alto nível vai vir jogar também? vai vir jogar olha aí então assim nós temos vários nomes Tupanzinho Luizão Birubiro Boiadeiro Jorginho Putinatti e a gente não poderia deixar também que é uma atração por onde ele vai que é um árbitro também de nível de CBF de FIFA que é o Oscar Roberto Godói vai vir apitar a partida também é o Carimba Carimba que o gol é legal hoje é comentarista da Bandeirantes ali junto com o Neto que apresenta o programa então assim vai ser uma festa muito bonita e eu falo assim é um presente que a gestão Anjo Guerreiro está proporcionando a população de Trelagoso e destacar a importância também da parceria e dizer até a população que isso é custo zero para o município o município não está disponibilizando de recursos para esse evento muito pelo contrário a gente vai arrecadar então essa parceria quem vai pagar esses jogadores que vão vir que tem um custo que eles vão chegar na sexta-feira vão chegar na sexta-feira à tarde vão pernoitar aqui para o jogo no sábado então a empresa contato do empresário Marcelo que está proporcionando isso e a gente vai com certeza manter essa parceria e se Deus quiser para o ano que vem a intenção é a gente resgatar o futebol profissional que a base nós já temos hoje uma base forte da garotada que a gente tem um trabalho de três anos ali na Sejuvel e a gente quem sabe o ano que vem tem uma equipe forte profissional mas com profissionalismo porque isso é que é preciso em Trelagoso Trelagoso é uma cidade pungente uma cidade que tem uma arrecadação maravilhosa mas vamos buscar a parceria da iniciativa privada para que a gente possa evoluir no futebol profissional porque é uma paixão nacional e precisa né bom então sábado às oito horas da manhã lá no madrugadão independente do seu time de coração e você queira ajudar nessas entidades filantrópicas leve seu alimento no madrugadão e aí curta um bom futebol participe como o próprio secretário mesmo disse dessa festa e por falar em futebol o senhor falou da base o time de Três Lagoas exatamente preste bem atenção o time de Três Lagoas Sub-15 está classificado para a semifinal do Sul Matugrossense veja só hein se o nosso profissional não foi mular essas coisas a garotada vem forte e se classificou quero até mandar um abraço para o pastor Renato que é o técnico desse time gostaria que o senhor falasse para nós aí desse campeonato e do time de Três Lagoas que vem fazendo bonito é Israel você falou tudo nós fizemos um trabalho estamos dando continuidade e iniciamos esse trabalho já faz cerca de dois anos e meio montamos uma equipe forte de base hoje em Três Lagoas que nunca teve na história do nosso município então a gente convenceu o prefeito do Angigueiro da importância da gente investir nessa base que é o papel da Sejuvel isso é mais o fundamental para a gente é investir na base na garotada em todas as modalidades não só o futebol mas em todas as modalidades a gente tem que acompanhar o esporte você vê em todas as modalidades a gente tem destacado de ser campeão mas exclusivamente nessa questão da base nós estamos com a equipe do Sub-15 no campeonato estadual que é um campeonato difícil nós tiramos eliminamos o Costa Rica você vê uma equipe tem uma estrutura fenomenal vieram aqui nós ganhamos dentro do estado do Madrugadão fomos em Costa Rica tiramos eles fora lá em Costa Rica então eles de salto alto uma equipe muito forte uma equipe preparada que tem um conjunto muito bom estrutura boa mas os nossos meninos são de ouro são os meninos realmente focados e que conseguiu conquistar essa vitória lá e agora nós mudamos de fase e vamos agora pegar a portuguesa que é de Campo Grande equipe forte também ganhou tudo até agora classificou em primeiro na chave então assim mas é um orgulho para a gente a gente está investindo nessa garotada nós temos hoje um círculo de 230 atletas desses 230 que faz parte do nosso projeto a gente tirou pinçou essas seleções que nós temos seleção de 11 de 13 de 15 de 16 de 17 então isso é muito gratificante a gente vê o resultado hoje nós estamos respeitados no interior de São Paulo que é vitrine do campeonato paulista hoje essa Copa AME que envolve o Rio Preto o Mirassol o Araçatuba Bandeirante de Biribi Penápolis Dracena então é muito forte é muito disputado e nós estamos lá na semifinal também vamos jogar agora sábado o jogo lá de semifinal com a equipe lá do Grêmio de Araçatuba então você vê a importância mas isso é graças ao que? o investimento entre Alagoas hoje acabou na gestão de Guerreiro acabou aquela vaquinha que fazia vender rifa para levar atleta para fora para custear a passagem para custear alimentação do atleta hospedagem então se é projeto nosso da Sejuvel a gente hoje disponibiliza o transporte alimentação e hospedagem e aí o resultado aparece não tem como nós temos bons profissionais dentro da nossa pasta da secretaria e o resultado está aí todos inclusive você que faz parte da imprensa e que tem um programa esportivo você vê a importância do investimento que eu falo não é custo isso é investimento se Deus quiser a gente estamos caminhando a passos largos e vamos continuar evoluindo no esporte do nosso município e por falar no esporte do nosso município para você ter uma ideia de como o Três Lagoas está aí no exponente está na vitrine sendo olhado por todos nós temos a Vitória Barreto Vitória Barreto arremedeo de peso medalha de ouro vai para o sul-americano na Argentina a sobrinha dela Maria Eduarda foi medalha de ouro neste final de semana no Espírito Santo também vai para o sul-americano só que na Colômbia do atletismo do atletismo da corrida lá do salto e tribo hoje nós estamos neste exato momento com dois garotos do vôlei de praia o Hendrik se não me falha a memória o João Augusto o José Augusto já estão nas quartas de finais dos Jogos Escolares Brasileiros é o supra-sumo do vôlei de praia que está lá aí já nas quartas de finais sem falar no Arturo Mariano que é de Três Lagos que foi jogar o Mundial só isso calma nós temos lá o Kobayashi Thomas Ryu Kobayashi medalha de ouro no Karate André o André da Bocha da Bocha do Paradesporto o pessoal do Muay Thai que também foi em Brasília conquistou bons títulos o esporte em Três Lagos vem bombando me desculpe se eu esqueci de algum nome tá gente é que é muita gente e realmente Três Lagos está no topo seleção de basquete também nós vamos representar o estado do Mato Grosso nos Jogos Brasileiros a melhoridade também nós somos campeão a seleção de Três Lagos vai representar o estado então você vê assim não é só a gente fala futebol porque é tido como uma paixão nacional e realmente é mas assim todas as modalidades a gente tem evoluído e tem feito bonito aonde a gente vai hoje quando fala Três Lagos o respeito é muito grande porque nós temos grandes atletas craques não só de futebol como meninos que a gente tem aí da base que está jogando em time profissional hoje de ponta time que é vitrine para o país então isso é graças ao trabalho da gestão hoje do prefeito Anjo Guerreiro que Deus nos deu essa oportunidade para a gente desempenhar esse trabalho e fazer o melhor e sei que podemos melhorar mais ainda estamos buscando sempre o que a eficiência melhorar e o comprometimento acima de tudo com a nossa população Copa Interbairros já vamos para a terceira fase acontece no final de semana onde que acontece essa rodada o diretor está organizando provavelmente vai ser no São João ou lá no Arena dos Atletas não vai atrapalhar no madrugadão não vai atrapalhar porque estão até de horário e assim e até você falou aí falando desse turno que nós estamos fazendo hoje nós acabei de vir agora inclusive joguei lá nós fizemos esses jogos que a gente faz dos servidores do Society lá no estado da Adem hoje Câmara Municipal foi campeã lá Câmara Municipal Educação e Sejuvel como vice-campeão então assim é muito importante isso a gente é feriado final de semana trabalhando entregando à população o resultado que é do entretenimento sem dúvida nenhuma e o esporte eu sempre falo é um agente social de transformação de vidas além da saúde ele é muito importante ele foca o atleta e é um orgulho para a gente a gente poder estar hoje fazendo promovendo o esporte hoje para a criança dos 9 anos de idade até os 60 anos nós temos competições de todas as modalidades para a criança dos 9 até os 60 anos verdade isso eu sou testemunha gente porque Três Lagos oferece escolinha sabe escolinha treinamento com professor capacitado de todas as modalidades manda um abraço para o Reinaldo Abrão do atletismo junto com o professor até esqueci o nome agora me perdoa Alex professor Alex a gente tem o Marquinhos do Beach Tênis também que vem fazendo a diferença esse ano inclusive ofereceu escolinha de Beach Tênis só não foi para frente porque não deu o coro né o número de atletas é reduzido e é de graça Ana Rita do vôlei de praia Seleção Brasileira você entendeu tem a escolinha de graça para crianças olha só então não adianta o pai meu filho não participa de esporte porque não tem não tem e é de graça basta procurar a Sejuvel o tatu pessoal aí das artes marciais do jiu-jitsu também tem a escolinha que dá levando a diferença para essas crianças como o secretário mesmo disse é um divisor ou seja fica agora a responsabilidade para a próxima gestão manter aí porque as medalhas estão chegando chegando e não adianta né Zé é investimento quando a gente assumiu a secretaria eu cheguei para o prefeito e falei é impossível trabalhar com esse orçamento aí ele falou mas eu quero o resultado resultado venha com trabalho e investimento a gente conseguiu aumentar o orçamento e o resultado a gente apresentou não só para o prefeito como para a nossa população que é o que? é o incentivo é o envolvimento é o comprometimento não só dos nossos profissionais mas também de toda a população e aí o resultado é medalhas de ouro é seleção brasileira eu orgulho a gente viu no município de Trelagoso 5.570 municípios do país a gente disputar jogos brasileiros e a gente trazer às vezes 4, 5 medalhas de ouro então isso é fundamental mas é preciso como você colocou é preciso dar continuidade a esse trabalho e a gente procurar melhorar cada vez mais muito bem se deixar a gente vai ficar aqui a tarde todo falando de esporte porque é um assunto que eu gosto e espero estou na torcida puxar a sardinha para o meu lado que no futuro nós temos atletas da natação aqui porque água não falta nós temos aí o pessoal inclusive hoje nadaram lá em águas abertas fizeram um treino e quem sabe em 2025 a gente consiga colocar dois, três atletas da natação também aí no topo do pódio secretário muito obrigado parabéns pelo trabalho e sabadão nós estaremos lá no madrugadão fazendo aí cobrindo aí essa festa do futebol não saia daí porque no próximo bloco vem o Pulseira de Prata eu achei um filhotinho novinho e daí pra frente eu fui tocando mas sem saber o que fazer depois eu descobri um curso no Senar daí eles fizeram a gente na linha né depois eles começaram a dar assistência no sítio e daí pra frente eu fui fazendo vários cursos com eles até eu poder chegar no que estou hoje o Senar MS transformou a vida do seu Irineu e também pode transformar a sua acesse o QR Code e conheça outras histórias como esta atenção chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária são mais de dois mil modelos de armações com noventa por cento de desconto e na compra das lentes Powertec 8K você ganha cinquenta por cento de desconto no segundo par Black Friday IVS experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica confira o regulamento uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o estado a atuação da Assembleia está no negócio da Franciele que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos está no ensino do Pedro na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas está no bem-estar do Mariano que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento também está na terra da Cleo que produz com subsídios da agricultura familiar seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente o trabalho da Assembleia está nas leis na fiscalização dos recursos nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal Para tudo Para tudo Quer comprar sapato e ainda pagar barato? Só neste dia 7 tem o DIAB Passalete As duas lojas Passalete Centro e Shopping com 30% de desconto Isso mesmo O preço de etiqueta menos 30% Uma super promoção para você aproveitar São mais de 50 mil pares com preços incríveis Só neste dia 7 tem o DIAB Passalete Corra porque é por tempo limitado e só enquanto durar o estoque DIAB Passalete Nas duas lojas Passalete de Três Lagoas No Shopping Três Lagoas e no Centro Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer recortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de poços setimares tudo o que você e seu veículo precisam É, é, é É rádio, é TV É, é, é É jornal na internet É, é, é É conteúdo pra você que vive o MS É, é, é RCN67.com.br É, é, é RCN67.com.br É, é, é Oi, pessoal Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa Aleia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial Pessoas com deficiência Aleia pensou um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Aleia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Black Friday Lojas G Produtos com até 50% de desconto Lasanheira Marinex 5 litros Nadir Figueiredo de R$69,99 por R$29,99 Espelho com moldura 60 por 160 centímetros de R$199,99 por R$99,99 Mop giratório com cesto 13 litros por R$34,99 E ainda parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões Black Friday Lojas G A gigante do celular Agora tá na hora O TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O TVC agora Muito bem de volta com o TVC agora e neste bloco vocês já sabem que é o Pulseira de Prata e as ocorrências policiais Veja só este fato inusitado Imagine você está viajando aí né Você não Você é cidadão do bem Não vai mexer com essa porcaria Imagine você o motorista que está viajando pela BR-158 Tranquilo Numa boa Eis que lá na frente uma blitz da Polícia Rodoviária Federal Encosta Aí você encosta obedece e vai descer do carro e deixa cair vários tabletes de maconha maconha Eita Ai meu Deus caiu sem querer Aí não tem o que aí não tem mais o que falar Que é isso rapaz Olha aí A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma tonelada e meia de maconha e recuperou este veículo que é oriundos de furto Toda a ação aconteceu na manhã de terça-feira na BR-158 quando os policiais Olha meu pai do céu o tan ó agora caiu viu ele abriu e caiu a maconha Pois é tá aí ó este carro inclusive foi furtado na cidade de São Carlos interior paulista e aí tava transportando olha aí tudo isso de maconha o motorista ainda acabou confessando não tinha mais o que esconder olha vai esconder o que além de uma tonelada e meia de maconha tem 4 quilos e meio de skunk desculpa 11 quilos e 400 gramas de skunk e 4 quilos e meio de hachiche ele falou que pegou o carro né carro na cidade de Dourados e traria pra Três Lagoas uma tonelada e meia de maconha foi apreendida a ocorrência foi encaminhado aí para a delegacia da polícia federal aqui de Três Lagoas gente só mais uma vez diretor só pra você ter a noção vai falar o que ó abriu olha o tanto de maconha que ele tava levando e meu pai do céu o povo não aprende né aí ó poderia estar muito bem uma hora dessa em casa ou procurando trabalho mas não quis fazer o serviço errado e tá lá vendo o sol nascer quadradinho 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 igual esses tabletes aí que foi apreendido e encaminhado para a delegacia da polícia federal eu hein cada coisa Mari Verdana há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta a Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas cada projeto é tratado de forma personalizada garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e sofisticação passa lá na Vidrobox fala com os vendedores eles irão te auxiliar na escolha certa a Vidrobox fica na rua João Carrato número 1040 passa lá faz uma visitinha tome um cafezinho leve o seu projeto e descubra porque a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox qualidade e inovação em cada detalhe Israel muito bem e na manhã de terça-feira veja só você olha só um idoso de 80 anos foi vítima de um casal é esse casal do mal roubaram esse idoso e levaram dele 500 reais 500 reais o problema é que essas pessoas acreditam que vão ficar impunos coitadinho do véio amarraram o véio deixaram o véio de joelho para roubar se esqueceram que o pessoal do SIG o setor de investigações gerais da polícia civil está ó ó só de butuca cuidando amigo aqui cometeu crime aqui mesmo você vai pagar por isso pois é a delegacia o SIG com o delegado Ricardo Cavonha à frente inclusive quero mandar o parabéns a toda a corporação da polícia civil que faz um belíssimo trabalho conseguiu prender essas duas pessoas suspeitas de praticar o roubo contra o idoso mediante de um emprego de violência pois é gente o crime aconteceu na tarde segunda-feira eu falei 80 anos né gente me desculpe o idoso tinha 82 anos estava no bar que é de sua propriedade ali trabalhando quando chegou o casal e pediram uma cerveja por favor o idoso foi atendeu levou a cerveja a mulher foi até o banheiro logo em seguida o homem partiu em direção a vítima e após derrubá-lo no chão mandou ele ficar de joelho empregou violência bateu nesse idoso e acabou roubando 500 reais o idoso esse dinheiro inclusive estava no bolso dele e em seguida fugiram do local deixando a vítima bastante machucada ao tomarem conhecimento do crime os agentes do SIG iniciaram as investigações e conseguiram localizar esse casal através do sistema de câmeras né olha só ah tá esse aqui então vamos atrás localizaram eles em um hotel aqui em Três Lagoas onde eles estavam hospedados aí durante a entrevista perguntaram do dinheiro eles acabaram confirmando o roubo assumindo o roubo e confessaram também que o roubo desculpa e disseram que teriam gasto todo o dinheiro com drogas disse pode hein gente pegou o ganha-pão do idoso de 82 anos que era pra pagar as contas com drogas eles foram presos e foram encaminhados para a delegacia do SIG e agora eles foram responder pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso aí de violência e a pena prevista é de até 15 anos de reclusão e regime fechado ainda durante essa operação aí da do SIG né foi apreendida aí uma bicicleta que com um homem que havia sido furtada no ano de 2018 muito bem vai responder aí também pelo crime de furto que coisa hein gente ai meu Deus do céu muito bem Dona Mari Verdam por favor vem aqui comigo Dona Mari que eu tenho um recado pra dar pra esse povo porque as pessoas ainda não estão acreditando que nós iremos sortear no final do ano um quadricinho já tô escutando não é pra fazer randandandand não não você praticar esporte pra você se aventurar na cascaleira ali naquela riqueza ali tá fechado mas tem uns lugares que você pode passar na areia ali que é muito bacana exatamente então olha se você ainda não está participando não acredito dá tempo viu dá tempo porque essa promoção vai entrar na reta final agora em dezembro já já essa é a sua última chance a sua última oportunidade de ganhar esse presentão participando aqui no 3509-7500 com toda a nossa programação do grupo RCN ou também comprando nas empresas parceiras alternativa náutica panificadora shopping do pão ótica especializada boutique do café implanto prime é Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics tem também Karina a elétrica 3 e HD Solar olha então participe você também família é tudo a última deste ano é o último prêmio desse ano porque ano que vem tem mais com certeza e agora a gente vai tomar água vamos e volto já com rede social com notícias e a participação da bonita aqui que não está não está não está muito legal eu sou assim quietinha aham Deus sabe gente é rapidinho eu volto já nossa uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o estado a atuação da Assembleia está no negócio da Franciele que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos está no ensino do Pedro na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas está no bem-estar do Mariano que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento também está na terra da Cléo que produz com subsídios da agricultura familiar seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente o trabalho da Assembleia está nas leis na fiscalização dos recursos nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal Família Tudo Grupo RCN O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano para fechar com chave de ouro nesse Natal tem um quadriciclo de presente para você para participar você já sabe compre nas empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê Porque possui a certificação ISO 9001 que garante o elevado padrão de qualidade Com o ensino bilingue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro Ah, e o melhor material didático já está incluso na mensalidade SESC 3 Lagoas Educação Inspira Confiança Com a Claro você se conecta mais com o que ama Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries, novelas shows, jogos redes sociais e muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses ligue para 0800-720-1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo consulte condições de aquisição Oi pessoal sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência que a aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato o 333 e venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP compre e ajude o Hospital do Amor de Campo Grande quero agradecer você que compra o MSCAP você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver é o único remédio que existe para o câncer a prevenção então compre já o seu do super giro do super giro 20 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio 10 mil reais em cada no terceiro 15 mil e no quarto sorteio um Citroën zero quilômetro MSCAP ajude e concorra há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares tudo o que você e seu veículo precisam cuidar do meio ambiente é praticar os 5 R's você conhece? Reduza diminua o lixo que você produz reutilize aumente a vida do produto utilizado e ele em outra função recicle reciclar é produzir o consumo de matérias-primas e reinvestir no meio ambiente recuse empresas ou produtos que agridem o meio ambiente repense no seu consumo nas suas ações nas suas práticas sustentáveis dia 22 de novembro é o dia nacional da reciclagem de lixo e do reciclador o oferecimento SaneSul excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul uma iniciativa do grupo RCN juntos a gente faz a diferença muito bem novembro é o mês dedicado a conscientização sobre o câncer da próstata com a campanha novembro azul que busca incentivar ainda mais os homens a se cuidarem confira na reportagem no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens representando cerca de 29% dos casos de câncer os dados são do Instituto Nacional de Câncer o INCA somente em 2023 foram estimados mais de 70 mil novos casos no país o que ressalta a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce a região onde a situação é mais grave é no Nordeste ainda de acordo com o INCA dados da taxa de mortalidade é significativa com uma média de aproximadamente 15,9 mortes a cada 100 mil habitantes superior a média nacional como explica o urologista Rafael Tibiriçá a gente não tem esse dado correto a gente tem a estimativa para este ano no Brasil 60 mil novos casos de câncer de próstata diante desse cenário que a campanha do Novembro Azul busca conscientizar sobre o câncer de próstata e reforçar a importância do autocuidado do diagnóstico precoce e do acesso à saúde nas ruas de Três Lagos os homens parecem estar sendo mais zeloso com a própria saúde que ele se conscientize e se cuide de rotina faz meu pai já é de idade e eu com frequência vou ao médico para ver se está tudo certo mas não está muito legal mas estamos aí a recomendação médica é que a partir dos 40 anos homens realizem exames anuais de toque retal e dosagem de PSA antígeno prostático específico para aqueles com histórico familiar da doença recomende-se iniciar o acompanhamento a partir dos 40 anos tenho médico eu vou sempre a próstata está tudo certo? está todo ano eu faço essa conscientização de que o homem tem que ir ao médico é obrigatório ir não tem como não ir deixar para a última hora porque depois piora as coisas tem que procurar sempre o melhor e como piora seu Jaime Barbosa por isso é essencial a prevenção como ressalta o urologista Rafael Tibirissá prevenção é visitar o urologista a prevenção é você ir uma vez por ano no urologista quem não tem acesso direto ao urologista vai no posto de saúde vai no clínico geral vai no seu cardiologista e faça os exames se tiver alguma alteração procura o urologista que é o médico indicado para fazer esse tipo de preventivo no início a doença é silenciosa por isso a importância de se buscar o atendimento periódico com o médico urologista de acordo com a organização mundial da saúde de cada seis homens um é diagnosticado com câncer na próstata no entanto muitos casos são assintomáticos nas fases iniciais o que torna o diagnóstico precoce ainda mais importante para você ter uma noção se a gente aqui em Terezagoas nós somos 130 mil de um de seis pacientes um vai ter câncer de próstata então aproximadamente aqui em Terezagoas nós teremos mais ou menos uns 25 mil casos não por ano né mas se a gente pegar a população toda uns 25 mil pacientes terão câncer de próstata então o câncer de próstata novembro azul é a data a chamada na TV na rádio que a gente divulga mas o preventivo é feito o ano inteiro no urologista uma visita anual ao urologista e veja o caso do seu José ele é um bom exemplo de quem venceu o câncer na próstata falou na cara dura assim falou você está com câncer falei mais aquele lá de cima e pegou e me medicou prendeu até a urina com licença da palavra fiquei quase morto aí fui no hospital lá no consultório dele me consultou falou você está com assim 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 mas usei até sonda graças a Deus até hoje todo santo dia é dois a noite e um de manhã comprimido e pronto estou liberado urino bem mas nunca deixo de sempre estar fazendo eu já fui já fiz estou beleza e estou tranquilo é isso aí tem que cuidar e falando em cuidar você também pode cuidar da sua autoestima e enfatizar a sua beleza porque você sabe que não tem nada de luxo isso é necessidade e claro que o seu corpo também merece todo o cuidado do mundo e o Salão Morena Mulher gente traz um combo de estética corporal com esfoliação hidratação massagem relaxante por apenas 130 reais é isso mesmo apenas 130 reais o Salão Morena Mulher sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda e agora também com o corpo relaxado então corre lá no Instagram arroba morenamulher3l ou baixe o aplicativo morenamulher e fique por dentro das promoções especiais morenamulher é a beleza que cabe no seu bolso no shopping Três Lagoas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já não saia daí uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o estado a atuação da Assembleia está no negócio da Franciele que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos está no ensino do Pedro na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas está no bem-estar do Mariano que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento também está na terra da Cleo que produz com subsídios da agricultura familiar seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente o trabalho da Assembleia está nas leis na fiscalização dos recursos nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê porque possui a certificação ISO 9001 que garante o elevado padrão de qualidade com o ensino bilíngue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro Ah, e o melhor material didático já está incluso na mensalidade SESC 3 Lagoas Educação inspira confiança Com a Claro você se conecta mais com o que ama acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries, novelas shows, jogos redes sociais e muito mais então aproveite a sua oferta assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses ligue para 0800 720 1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br claro você merece o novo consulte condições de aquisição MSCAP compre e ajude o Hospital do Amor de Campo Grande quero agradecer você que compra o MSCAP você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver é o único remédio que existe para o câncer a prevenção então compre já o seu do Super Giro 20 prêmios de R$ 1.000 no primeiro e segundo sorteio R$ 10.000 em cada no terceiro R$ 15.000 e no quarto sorteio com Citroën zero quilômetro MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos Sete Mares tudo que você e seu veículo precisam estamos de volta com facebook.com jpnewsms facebook.com barra cultura tvc vamos ver quem é que está com a gente nesse feriadão vamos muito bem a Jupira Cândida bom dia Jupira aqui em cima opa a Leoniva Rosa dos Santos mandou um coração pra gente beijo Leoniva beijo Jupira a Edilene Marques bom dia ótimo feriado pra todos nós obrigada a Ana Lelis Lelis bom dia inclusive mandou pra Ana Cristina que legal a Ana Cristina hoje foi a nossa repórter o Odilon Bernardo bom dia ótimo feriado a todos o Josiere Ferreira bom dia meus queridos estamos aqui no frio de Londres mas nos aquecendo com vocês aí de Três Lagoas ai que delícia um abraço pra você o Odilon também um abraço pra você ele tá um friozinho lá né aí sempre que não deixa pra lá né fica aí tá Josiere que esse frio aí não tá bem não essa criança vamos aqui no Cultura FM TVCHD porque a Sueli Fernandes já está por lá desejando bom dia pra gente a pastora Rosa Diogo Mar Israel ótima tarde aqui no Santa Luzia e ela mandou que tava chovendo também a uma hora atrás tá chovendo aí um abraço pra Sueli e pra pastora também viu a Cleide Silva bom dia Mar Israel um bom feriado pra você também Cleide um beijo pra você o Marcelo Bardi tentar bom dia descansando no feriado preparando o almoço molhando as plantas até ficar pronto não sou o Masterchef mas se viram não tem problema meu amigo há anos não tem problema não a gente nem julga é curtir esse momento que cozinhar é uma terapia ainda mais quando você vai ali ó tá doidinho ó ó destampando limpa aqui e tá chovendo tá babando tá chovendo tá chovendo aí ó Rosana Marques bom dia Israel e Mari sou a Rosana eu sei bom dia Mari o problema do bueiro aqui na Vila Piloto Rua 29 ainda continua vieram ontem mas disseram que não era serviço deles uma firma por nome Pantanal encaminhamos encaminhamos para a prefeitura tá Rosana encaminhamos para a prefeitura mas por conta do feriado não obtivemos resposta aí ela colocou já vieram aqui quatro vezes mas ainda ninguém resolve cada dia tá ficando pior eu vou aí com a massa de concreto passar por esse negócio acabou é o que tá faltando né acabou acabou aqui no cultura mas nós temos no WhatsApp Israel tá chovendo tá chovendo aí aqui tá chovendo tá chovendo aí vamos lá vamos no WhatsApp olha aqui os alunos da escola Helene de Sacastro do quinto a série D esse aqui é o Caio e cadê a Maria aqui é a Maria Clara esses dois aqui ó foram campeões de um projeto biodegradável lá em Campo Grande aí todo mundo que tinha foto gente que linda olha o tamanho do cabelo dela como que é o nome dela Israel eu vou saber era muita criança por a minha cabeça um beijo pra aquela linda o Eric mandou um abraço ele que perguntou Mari Verdão é o apelido dela não o Verdão é o nome dela Eric um beijo pra você pode passar olha que lindeza muitas fotos olha aí e eu tava lá eita o Israel tá chovendo aí aí não tava chovendo olha Natal olha chegou no Natal porque olha o pessoal tava participando aqui também mandando mensagem essa fotinha chegou pra gente e foi da Cleide ela falou Oi Mari bom dia eu não fiz a minha árvore mas fiz a minha guirlanda tá ótimo beijo pra você importante esse clima natalino olá boa tarde Israel e Mari já desejo um Feliz Natal pra vocês já e que vocês por favor reforcem o pedido pra não fazer o vandalismo na decoração do Natal quem mandou essa mensagem foi o Marco Aurélio ô Marco é difícil né porque assim Natal é uma vez no ano foi preparado com muito carinho e as pessoas não tem respeito então fica um reforço aí pra vocês tomarem cuidado sempre tem espírito de porco e outra coisa tem espírito natalino tem espírito de porco lembrando que as luzes passam energia elétrica as luzes da cidade acessa você fica relando colocando a mão lá vai levar um choque e depois chega lá no pai levei um choque por quê? então né por favor gente manca isso olha pelo amor de Deus Cíntia Cíntia falou Mari dá uma olhadinha no meu almoço só isso? me chama me chama porque olha gente eu amo manca já consigo sentir o cheiro de manguinha ó ai que delícia o que que foi? nada vamos essa cara dele de arteiro ó vamos ó tá chegando uma mensagem aqui deixa eu abrir aqui o whatsapp abre porque essa daqui também Israel special é assim ó tá chovendo aí bom dia vocês poderiam estar nos ajudando pedindo para que as autoridades possam estar providenciando uma limpeza é pra acabar com o mau cheiro aqui na Vila Zuc só quem mora aqui sabe o quanto sofremos ela mandou aqui pra gente quem mandou foi a Jaque tá Jaque a gente vai entrar em contato com o pessoal gente obrigado pela companhia neste feriado de consciência negra diga não ao racismo somos todos iguais tá não tem essa diferenciação por cor não tá para com isso que é besteira um beijo grande beijo pra vocês bom restinho de feriado e até amanhã amanhã a gente tá de volta tchau 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 vim pra claro com a claro você se conecta mais com o que ama vidrobox pra quem leva qualidade a sério sesc três lagoas educação que inspira confiança dpc agora